Olá pessoal, aqui é Victor e o review de hoje é de mais um fashion pack da Barbie Eu já fiz diversos reviews de packs assim, tanto individuais como de maiores Packs com personagens, hello kit, os carinhosos e tal Estão todos no meu canal pra quem quiser dar uma olhada E o review de hoje é essa saia que eu custei a comprar, mas eu achei ela numa promoção na Libisque De 20 por 10 reais e eu disse vamos comprar, né? Até porque eu achei ela muito bonitinha e eu decidi ver qual era dela Então eu vou tirar ela da embalagem e vou mostrar pra vocês Tanto no corpo tradicional como no corpo curvy pra gente ver como é que ele fica Caimento, tecido e tudo, então vamos lá E aqui tá a caixinha dele A caixa é composta de duas partes, a parte externa e a interna A parte externa como vocês estão vendo tem aqui o nome Barbie em cima com um fundo preto e branco Como nas fashionistas, tanto nas laterais, é igual Aqui embaixo a gente vai ter o código de barras, código de segurança e tal Como essa aqui já tava numa das últimas lá na Libisque Eu acho que ela já passou por assim, muitas boas e poucas, poucas e boas, né? Então a caixa tá realmente bem acabadinha Aqui dentro essa parte sai e aí você tira a peça que vem presa aqui dentro 2017, Matel, essa peça chegou em 2018 aqui Esse ano passado, estamos em 2019 na gravação desse vídeo E aqui tem, atenção, indicado para o menor de 36 meses por conta de partes pequenas que podem serem colhidas ou inaladas e provocar asfixia E aqui fala, né, Barbie Fashions, tá? Ou, né, moda, roupinhas, enfim Aqui o nome da Barbie e alguns outros símbolos Fabricado na China, tá? 2017, Matel Então vamos pra roupinha Primeiro, pra começar, eu testei ele em um corpo tradicional Pra gente ver como fica Então aqui tem um corpo tradicional Tá? Da Barbie Fashionista E aqui, ó, vocês veem como fica a saia Eu, particularmente, eu não gostei de como ele ficou Ele fica folgadinho, ó, tá vendo? Então eu não curti muito Eu achei bem... Ó, não era pra ficar assim Porque como é um tamanho que serve pra todos os corpos Então acaba que as roupas não vestem tão bem quanto antes E isso, pra mim, é uma coisa que tem acabado com a minha experiência de comprar roupas Todas elas ficam assim Então eu acabo tendo que ajustar ou apertar na parte de trás Enfim Eu vou mostrar pra vocês como é essa saia Vou tirar da boneca e vou mostrar pra vocês como é que é ela Só a peça em si Mas eu queria mostrar logo o caimento Pra, né, vocês verem que fica desse jeito Então aqui pra baixo até serve melhor Mas não fica bonito E aqui em cima também não segura na cintura A saia em si, ela é de corinho na frente É um corinho leve Basiquinho Que com certeza vai escaracalar com o tempo Se você não hidratar ele Aqui no meio a gente tem essa fitinha prata Esse aviamentozinho Que aqui do lado tem duas costuras rosas Aqui também em cima na saia a gente vai ter as costuras rosas Na parte da pala E aqui também embaixo o acabamento em rosa Costura reta Gosto disso Gosto desses detalhes que parecem bolsos falsos Também não é feio visualmente, sabe? Pobre, mas não feio É ok Mas já na parte de trás Pra poder justamente ter o fator de Cabe em vários corpos Eles colocaram uma malha que estica Justamente pra, ó Facilitar que Cabe mais Mais que nenhum tipo de corpo Então Uma saia que caberia só numa boneca Ó Cabe em várias Tá? Então aqui em cima também tem um elásticozinho Pra costura Na costura Não sei se vai dar pra ver Vai ter uma costurazinha Tá? Pra justamente ficar Se adequando aos corpos Em tese deveria ser assim Mas a gente já sabe que o caimento não é tão bom Então eu vou colocar no corpo o Curvy Pra gente ver Que provavelmente deve ficar bem melhor do que na outra Não vai ficar tão folgado Já volto Pronto, pessoal Vixe aqui na Curvy E como vocês podem ver O caimento ficou perfeito Realmente Ele fica muito melhor em Curvy Dá pra usar nas outras Eu sugiro Pra que como a parte de trás É uma malhinha Vocês podem apertar Com alguma presilinha, sabe? Eu uso isso No caso pras fotos, né? Que são de frente Eu pego uma presilinha Dessas aqui Tá? E vou lá E ó Prendo A parte excedente do tecido Pra ficar mais ajustadinho ao corpo Não é o ideal É o ideal que venha E caiba bem E fique bonito Porém É o que a gente dá pra fazer Pra dar uns truquezinhos na foto Ficar melhorzinho Mas enfim Realmente quem gosta de corpo Curvy Quem gosta de roupas Pra essas bonecas Super recomendo a saia Tá? Muito bonita Veste bem nessas bonecas Tá? E dá pra tirar fotos legais Enfim Não é feia Recomendo por esse motivo É... Enfim Esse foi o review da roupinha Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa comentem Se inscrevam no meu canal E... É isso Aguardem até os próximos vídeos Que eu sempre estou trazendo coisa nova pra vocês Abraço e tchau, tchau